Marcela diz que já tem três boletins de ocorrência registrados contra a dentista Jamile Flecha. Segundo a professora, em março deste ano, ela pagou 40 mil reais à vista para a dentista a fim de fazer enxertos, uma gengivoplastia, implantes dentários e lentes de contato nos dentes. Mas assim que começou o tratamento, passou a ter problemas com o atendimento. A pedido de Jamile, parte dos serviços passou a ser feita por outro dentista, a quem Marcela também acusa de negligência. Ele me deu duas pílulas azuis e depois de 20 minutos que eu as ingeri, eu não lembro de absolutamente nada. O doutor Vinícius desbloqueou o meu celular, porque é com o rosto, ele enviou mensagens através do meu celular para o meu amigo, exigindo que ele chegasse na clínica e no máximo 15 minutos, porque ele tinha que ir embora. Na manhã seguinte eu acordei com muita dor, porque o doutor Vinícius me mandou para casa sem receita de medicamento correto. Após a experiência mal sucedida, ela diz que perdeu a confiança na profissional. Suspendeu o tratamento e pediu dinheiro de volta. Eu expliquei para ela o porquê de eu não dar prosseguimento mais e pedi que ela me ressarcisse, me devolvesse o meu dinheiro. Marcela procurou o sétimo DP, onde já existe um inquérito contra a dentista para testemunhar. Mas o advogado explica que pretende propor uma ação por danos morais e materiais contra Jamile. A parte que foi feita foi mal feita, de acordo com os laudos posteriores que nós fizemos, é uma questão técnica. E a parte que não foi feita, que é a maior parte, deveria ter havido o ressarcimento do dinheiro. E não houve. Benedito é companheiro de Luiz Carlos, paciente de Jamile, que morreu no mês de agosto após procedimentos com a dentista. Nesta segunda-feira, ele esteve no sétimo DP, desta vez para se defender de acusações de calúnia e difamação registradas contra ele por Jamile. Mas segundo a advogada de Benedito, como a dentista não apresentou provas da denúncia, pouco pôde ser feito na delegacia. Só se diz que é crime contra a honra, mas que crimes foram esses? Que áudios foram esses? Que prints foram esses? Não se tem. Então, a gente não tem nem como fazer uma defesa técnica em cima de uma prova que não existe. A advogada da família explicou que o inquérito sobre a morte de Luiz Carlos está no 11º Distrito Policial de Goiânia, na região onde fica o hospital em que estava o paciente quando morreu. Já as denúncias de lesão corporal contra a dentista foram registradas no quarto DP da capital, que é responsável pela região onde fica o consultório da profissional. A advogada disse ainda que pretende pedir à Secretaria de Segurança Pública que todas as investigações referentes a essa mesma dentista fiquem concentradas em uma única delegacia. Para que se otimize, fique mais rápido, mais célebre e menos oneroso para a Polícia Civil. Benedito lamenta ver outras vítimas surgindo e se diz à disposição para esclarecer as denúncias. Eu estou de peito aberto e estou disposto a lutar até o último momento por justiça. O que nós queremos é a justiça, não é vingança. Eu só quero que ela seja responsabilizada pelo que ela fez.